Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, e o vídeo de hoje sobre essa notícia, a maldição dos faraós Parece que o estagiário ou o colunista que escreveu essa matéria anda vendo muito filme sobre múmias e faraós e essas pretas todas Mas se liga na notícia que a notícia, pelo jeito, é real, Cairo prepara grande desfile de múmias reais no sábado Daí eu te pergunto, sábado de Páscoa, e se uma dessas múmias começa a se mexer, se levanta e fala Eu sou Jesus, eu voltei, como eu prometi no filme O Exterminador do Futuro, que eu voltaria e voltei E aí, qual seria o impacto de uma notícia dessa, imaginando um absurdo desse que fosse real? Essa múmia iria ter credibilidade? Iriam se ajoelhar para essa múmia e seguir todos os ensinamentos e tudo que ela fala? Ou iriam falar que é uma múmia charlatã, que é um ator disfarçado de múmia, que foi tudo encenado, que não sei o que Que é uma teoria de conspiração pra manipular as pessoas através do nome de Jesus, pra manipular as pessoas e não sei o que E será que vão querer crucificar de novo? Vamos crucificar pra ver se ele volta depois de três dias Porque se ele voltar depois de três dias é porque é verdade É porque ressuscitou, é porque Jesus, se não voltar, não é verdade Então a gente vai ter matado uma pessoa que estava falando uma mentira E matar um mentiroso não tem problema nenhum Caraca, o mesmo conceito que a gente tem hoje em dia Provavelmente Mesmo a linha de pensamento que a galera teve lá quando chamou Jesus de herégeo naquela época E falam que Jesus deveria ser morto e pregado na cruz pelo crime de heresia Igual todos os heréges eram na época, né? Mas enfim Tá aí a notícia e tá aí o vídeo pra você pensar Se você gosta de pensar em assuntos aleatórios Que não levam a lugar nenhum E só imaginar como as coisas seriam se fossem de outra forma Paz pra todos, fui!